Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, vocês me mandaram desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal e vamos continuar aqui, essa série tá longa né, o hard baby frame tá indo, é onde eu tô liberando, no modo aço, tá, os planetas, então é o seguinte, hoje eu vou trazer uma buildzinha aqui do Shaku, não vou entrar em detalhe, mas eu vou mostrar pra vocês a build, é o seguinte, pra fazer sobrevivência, ela é boa, pra fazer defesa é excelente, tá, então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui do Shaku, tá, é, aí gente, eu tô colocando forma, né, é cinco forminhas, mas dá pra fazer um pouco menor, tá, O que a gente tem que ter em mente, gente, alcance e força, beleza, o que eu fiz aqui ó, eu coloquei o Growning Power, porque sim, ao aplicar efeito de status com armas, aumenta a força da sua habilidade, tá, então sim, por mais que eu tenha deixado essa habilidade forte, aqui eu vou ter mais um pouco de força com a minha arma, tá, que é essa daqui ó, rapidinho pra mostrar pra vocês, tá, que aqui ó, exército, é uma arma bem simples de fazer, não é nada complicada, tá, taquei forma pra caramba, não tenho riven nessa conta, tá, com essa arma aqui, mas o legal é o seguinte, ó, essa arma aqui ó, olha o meu dano, rapaz, 67 mil de dano, por quê? A nossa habilidade do Shaku, deixa eu só mostrar aqui a habilidade dele, tá, o que ele faz ó, eu vou fazer o que, eu vou usar o 2, tá, que eu rolo as armas dos inimigos, tá, e depois eu mantenho o 4, beleza, depois vocês vão fazer com calma, eu vou apertar o 2, ó, as gavinhas do Void roubam as armas dos inimigos próximos para usá-las como seu próprio armamento, flutuantes na mira automática, beleza, então você vai ter uma batalha automática, aqui na 4 ó, ejeta temporariamente as peças externas do Shaku e uma explosão destrutiva, permitindo que então que eu vaguei pelo campo de batalha com uma nova forma esquelética mais ágil, inimigos danificados pelos estilados corporais ficam mais vulneráveis ao dano do Void, beleza? Basicamente eu vou usar o 2 e vou usar o 4, tá, alguns momentos eu vou usar o 3, mas usar o Gaze, pra quê? Pra eu ter uma área de redução de armadura dos inimigos, vocês vão entender porquê, tá, e eu não vou nem usar, então assim, agora na defesa eu vou fazer o que? Eu vou estar lá usando, quando os inimigos vêm, uso o 2, tá, aí uso o 4, e depois pego alguns inimigos, uso o 3 em alguns inimigos, show, vou mostrar aqui a buildzinha pra vocês, eu nem, ó, vou um pouquinho em pouquinho sobre a Nucor, tá, você pode dar uma pausa aí, eu não vou nem atirar com ela praticamente, tá, só usar exerges ali, e vou deixar também aqui a nossa, nossa Zauzinha, eu vou deixar essa, é, tá bom essa Zauzinha, tá, ó, conexão Ecauana Jai 2, punho Kawati e golpeador Olta, é uma arma legal, tá, Deixa eu ver se eu tô usando aqui o Rive nessa arma, é, tô com o Rivezinho assim, ó, essa arma aqui, rapaz, faz um estrago no aço, que cê não tem ideia, beleza, aqui pode utilizar o contagem, pode usar o Force, tá, não sei, eu tô fazendo alguma experiência aqui, mas, força, beleza, ó lá, ao aplicar o efeito de status, 5% chance em causar doente de dano de armas, para os inimigos de 6 metros, equipara aqui, beleza, depois você dá uma pausa aqui, e vou voltando aqui no nosso vídeo do Shaku, o que que a gente fez aqui, gente, ó, o Shaku, tá, o que que eu preciso? Preciso usar o Energeise, preciso, se não tiver Energeise, até dá, tá, só que assim, como a eficiência é muito baixa, eu vou usar o quê? Vou usar o 2, vou consumir aqui, ó, meu 2, vou consumir 67 de energia, e o 4, consome 155, tá, então eu preciso de um flowzinho aqui, porque eu vou gastar muita energia, tá, usei um adaptation aqui, joguei um alcance aqui, ó, no stretch e no algo richer, tá, aí joguei um intensify aqui, ó, tá, usei aqui um brown, se não tiver, vou usar o intensify normal, joguei um overxender, depois deu um pouco mais de alcance, tá vendo, 265, e aqui mais força, beleza, basicamente foi isso que eu fiz aqui na build, depois dá uma pausinha aqui, e vamos fazer aqui nosso, o meu seguidor aqui, eu tô usando de Jim, mas porque esse mod dele aqui, ó, tá vendo, ao morrer, ela volta automaticamente depois de um minuto e meio, tá, se você quiser copiar aqui, só eu não tô com meus kabat aqui, porque eu tô construindo aqui um outro cobrou, beleza, vamos lá mostrar aqui, na prática, essa buildzinha, e vou narrando pra vocês, tá, vamos deixar o jogo, se o jogo tá solo, o jogo tá solo aqui, e vamos continuar aqui, gente, ó, vamos lá, no aço, tá, lembrando, no aço os inimigos tem o que, gente, ó, eles vão ter nível mais 100, tá, já aconteceu um level 100 a mais, 100 mais, né, e saúde, escudo e armaduras com mais de 50%, beleza, vamos lá, vamos lá, eu parei aqui, ó, estamos aqui, ó, vamos fazer uma lição de defesa, tá, vamos lá, é uma defesa, tá, os inimigos já vêm com level 110, 120, beleza, vou clicar aqui, e é assim, o que é legal do Shaku, além de eu roubar as armas, ele usa como referência a minha arma primária, também, tá, então você vai ver que vai ter várias armas exégeis ali, ó, atacando ao mesmo tempo os inimigos, tá, vou apertar ESC aqui, vamos aqui, ó, pra eu não ter uma dor em cabeça aqui, mas eu vou fazer o que, tá vendo que eu preciso usar ali, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou apertar o 3 aqui, ó, estamos usando ali, ó, tá vendo, ó, Acuse, Gaze, Bene, ó, tá vendo, já deixei ali o 3 no Gaze, tá, quando eu chegar aqui, eu vou soltar uma bola cheia de mana, ó, vou soltar uma bola cheia de mana, apertei o mouse aqui, tá, pra quê? pra ter mana suficiente pra que os inimigos virem, eu roubar as armas deles, tá, eu vou usar o 2 pra eles desaparecerem, tá, deixa eu desligar aqui, ó, deixa eu desaparecerem, deixa eu desaparecerem, deixa eu desaparecerem, usei o 2, usei o 4, olha só quanto arma já tem aqui, ó, olha só o dano que vai dar, olha só, tá vendo, ó lá, cadê, cadê, o que eu vou fazer, gente, eu vou apertar o 3 no inimigo, pra esperar tempo, né, deixa eu pegar um inimigo aqui, ó, você vê que, meu, você percebe, né, que negócio, ó, aqui, ó, não vai dar, deixa eu pegar um inimigo aqui, isso aqui, algum deles vem, ó, porque eu vou apertar pegando mana, tá, o que acontece, eu vou explicar isso numa, não sei se eu consegui, não, não sei se eu consegui, rapaz, esse chocou é muito forte, olha só, olha só quantas armas que tá usando, tá vendo, quantas exércidas que tá usando, tá, ó, fica esperto aqui, eu vou usar o 4 agora de novo, ó, pra não acabar o tempo, tá vendo, ó, e vou precisar usar o boletim de mana, vou usar, eu vou usar mais o boletim de mana aqui, ó, só mais uma aqui, ó, vou apertar o 3 naquele inimigo, que eu não consigo apertar o 3 naquele inimigo, muito feio, eu sei que os inimigos não chegam perto, ó, quem que vai chegar perto, imagina você ver um esqueletinho, com uma penca de arma juntando com ele, os que não chegam perto, olha lá, olha lá, tá vendo, ó, tá vendo, eu vou acabar ali usando o 3, ó, olha lá, olha só o dano que isso aqui dá, tá vendo, chegaram perto aqui, ó, quase não chega, né, só, tudo bem, o consumo de mana, eu não consigo aplicar, eu queria mostrar pra vocês uma coisa, vou ficar sem isso aqui, vai, nem vou aplicar o 3 aqui, mas ainda tem, olha só, gente, olha só, que bizarrista, eu aperto o 4 no novo, porque o que acontece, quando eu apertar o 2 aqui, ó, e vou roubar as armas, certo, o 4 mantém meu cooldown um pouco mais alto, também, tá, ó, olha só os inimigos, cadê, ó lá, lembrando, tá no aço, gente, gente, tá no aço, tá vendo, ó, o limite você leva a ser de 13, entendeu, olha lá, não é uma coisa assim, que você fala assim, é descomunal, olha lá, ó, tá, ó, beleza, olha lá, lembrando, sempre fica, sempre perto aqui, ó, uso o 4 de uma vez, você, ó, apertou o 4, ele cancela, aperta o 4 de novo, ele vai voltar, tá, e você usa o 2, se quiser pegar aqui, ó, pega as armas deles, ó, como eles não tem essas armas, tá, porque assim, na falta das armas, o Shaku pega alguma referência, ó, a minha arma, olha só, tá, olha quanta arma que eu tenho aqui, ó, imagina uma caveirinha dessa aqui, tá, imagina o inimigo chegando, pra atacar no local, aí você tem uma caveirinha, com uma porrada de arma, ele vai do que? Ele chora lá, peraí, vem, ó, aperto o 4 uma vez, aperto o 4 de novo, tá, vem aqui perto, assim, ó, olha lá, gente, ó, ó, é sozinho, tá, se quiser ficar sozinho aqui, ó, olha, eu vou cago uma mudada, olha, 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 eu tô com a mão aqui, ó, eu tô vendo nada no mouse, ó, deixa eu deixar aqui, pra vocês verem, como que é isso aqui, ó, esse é o 4 de novo, tá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, ó, aqui ó, vamos lá, tá, pra conversar, trocar ideia, deixa até bom aqui, vocês verem, tô brincando, Tá difícil pra você, né inimigo? O que eles vão fazer? Como que a gente vai matar esse cara? Tem alguém? Olha lá, olha que veio, olha Ficou viva? Chega a ser... Chega a ser ilar, né gente? Lembrando, tô no aço, gente Quem falou que o Chacunda pode defesa, rapaz? Hein? Gostaram dessa build? Fala pra que vocês gostaram, vai Quem gostou deixa o likezinho Que essa build aqui eles comem moral Gente, ó Você tá fazendo aqui a missão de defesa Tá? Você vai ter um pouco de dificuldade Se viesse uma Copa corpos, né? Mas aí você faz o que? Você usa uma Uma arma de dificuldade pra ele tirar o escudo Meu, é assim, os inimigos Pera o que aqui? Tirar minha mana? Ó, ele quer bater em mim Vou dar uma porrada, ó Eu acabei nem usando O que acontece? Se eu usasse aqui, ó Pra trocar minha arma Ó, provei power Tão vendo o que trocou ali, ó Quando... O que aconteceu? Ficou mais forte ainda a minha arma Ó... É... Ah, quase sei Vou bater isso aqui, ó Aí já veio os cabeçudos, né? Ó... Veio a força total que tinha E aí? Você também toma uma porrada Pronto O que que faltou eu mostrar pra vocês aqui, gente? O... 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 Groving Power Lembrando, quando... Como minha arma é forte, né? Então como eu uso? Só fazer um detalhezinho pra vocês não entender aqui, ó Bom, a gente matou 343 bichos, tá? Faltou um detalhezinho que eu acabei esquecendo Por que que eu uso aquele modzinho? Porque a minha arma Ela tá feita só pra status Ó... Vou mostrar pra vocês aqui, ó O que que é legal Que aí a arma tem essa referência Você pode pensar com outra arma também, tá, gente? É só pra ter uma ideia aqui, ó Por que que eu tô usando esse modzinho aqui, ó? Vamo lá Ó... Tá aqui, ó... Só pra gente finalizar o vídeo Vamo lá... Ó, tá vendo? Grooming Power Aplicar efeitos de status com a arma Com a arma Aumenta a força da habilidade em 25% Tá? Pra aumentar essa aqui Quando dá o ult, beleza? Por que eu uso essa arma aqui, ó? Essa arma aqui, ó Ela tá por status Quer ver? Vamo lá Disposição de chance de crítica Status Ó lá, tá vendo? Tá quase... 80% é bastante, tá, gente? Então assim, é uma referência pra gente ter isso aqui, ó Beleza? Então deixa o likezinho no vídeo aqui Essa é a Bíblia do Shaku Aqui no nosso Hard Baby Frame Espero que tenham gostado Primeiro vídeo do ano, né? De... Build, praticamente Eu tô jogando bastante com essa build aqui Tô gostando, tá? Então... Se você quer fazer o aço aí, gente Vale a pena esse Shaku Ele bate bastante Pelo, gente? Um abraço pra todo mundo aí Deixa o likezinho no vídeo E até mais! Valeu! E deixa o like! Valeu, pessoal!